Fá, fá, fala fiotes, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal do Mish E hoje trouxe aqui pra vocês mais um jogo gratuito da Epic Games Pra quem não conhece Epic Games, é uma plataforma onde você baixa vários jogos, tanto gratuito quanto pago E toda quinta-feira eles disponibilizam jogos gratuitos bem legais, tá bom? Epic Games, vou deixar na descrição aqui Enfim, vamos conhecer esse jogo grátis que foi disponibilizado essa semana, não, semana passada Temos aqui, o Berserker, Altlander, Engineer e Amber Maze Vou querer ver, Vaguinho, né, mano? Vamos ver que é o Mago Mulher, Mago Homem e o Velho Cão Tá, eu gosto de, né, classe mágica Por um cabelo mais ou menos parecido com o meu, como vai ficar? Acho que assim vai ficar quando ficar mais velho Eita, tomei uma vitamina aqui Tá, cor de pele, não, é cor de pele Amarelo, laranja Aqui é a face Muda a face, muda a cor também Sobrancelha Chamativa, assim Cabelo preto Porque eu acho que não vou ter cabelo branco tão cedo Meu nome Mish Tem uma alpaca Tem uma pantera, bulldog Chakawari Targ Uh, tem mais, hein Quero o velho cão Aparência do velho cão Vai ser assim O nome dele vai ser Velho cão Velho cão Dá pra pôr acento Velho cão Vamos lá, velho cão Bora Casual, normal, veterano, elite Normal Single Tem um hardcore mode Calma aí É isso aí Vou de primeiro no hardcore, hein Vamos lá Vocês conheceram o jogo aqui, hein Single player Bora lá Estarei com a proteção do velho cão O velho cão irá me ajudar a sobreviver E matar todos os bichos Não Oh 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 Será que dá pra passar? Ih, passei Olha só Ai, que legal o design aqui, ó Olha que legal Lembra aqueles grandes jogos Hmm, quest Bola de fogo Tá, entendi Vamos lá Deixa eu ver se o mapa não vai atrapalhar aqui Vai atrapalhar Vamos baixar um pouquinho aí Calma aí, tô apanhando Pera aí Tava abaixando minha câmera Bora Nossa Nossa Olha a bola de fogo aqui, bicho Cê é louco Calma aqui, ó Só não me tranca Ah, o cachorrinho Pega as coisas pra mim então, né Eu não tenho rolamento não, velho Opa Usei alguma coisa aqui Oh, pera aí Achei que era um e dois Que usava Pera aí Usava poção É, mas era mesmo Enfim O XZ também Mancado, hein Ó o boss Ó o boss Semi-boss Tá, vamo lá Cara, legal o joguinho, hein Curti Saia 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 Toma Aí, subi de level Eu vou pôr focos, né Que é magia Como é que eu acesso aqui o inventário? O inventário aqui, ó Não tem nada Tá, beleza Vamos continuar aqui na missão Eita Calma aí, calma aí, bichão Pera aí, pera aí Minha arma destruidora Por aqui Barril Ah, tinha um ratinho aqui Vai, bulldog Oh, velho cão Por aqui, né Tem um delayzinho Ele bate perto Bate perto Mas é arriscado Porque eu vou ser um mago Muito bom Muito bom Muito bom Olha só, bicho Tá nervoso, meu pet, hein Velho cão tá nervoso Minha arma é boa Ok Ih, a mana, a mana, a mana Tá bom, entendi Calma aí A mana, a mana, a mana Calma essa Beleza Seu caráter, tá Entendi Eu sei que é o P Pô, foi mal Achei que era inimigo J Isso aqui E o P isso aqui Tá Legal, legal Curti Até então tá interessante Chega na cidade Não, é bacana Jogo divertidinho Dá pra jogar também Modo cooperativo, né Magma Spear Peguei aqui Nível 2, não sei Então, basicamente é isso Você vai progredindo Remover Remover Skills Então quer dizer que eu tenho dois ataques É, dois pontos de habilidade De skill Bola de fogo, né Aqui o mercador Legal, bacana, gente Então Fica aqui o joguinho gratuito Da Epic Games Chamado Turch Light Meu inglês é ruim Não me diga Mas você entendeu Vai tá aqui na descrição também E nos vemos então No próximo episódio Tchau, tchau